Música Ai, que dor de cabeça Ah, o que aconteceu? Eu só lembro que eu tava conversando com o Mark Que a gente tava fugindo Onde que eu tô? Umas montanhas, uns animais Nossa, cadê ele? Mark Mark É, sabia que eu não podia confiar nele Ai, além dele me deixar aqui Ele pegou a minha espada de novo Ai, meu Deus do céu Mas tá Agora eu não sei o que eu faço Se eu... Ai, quando eu encontrar aquele filho da mãe Eu vou me apure Tá, eu preciso de água Preciso de comida Preciso de tudo Ai, meu Deus do céu Voltando pra estacar zero De novo Eu vou chorar Agora, além do governador A saber que eu e ele fugimos Ai, meu Deus do céu Ele me traiu Eu só tinha certeza que eu não podia confiar nele Eu tinha certeza disso Quem é você? Oi Oi Ué O que é que tá fazendo aqui? Quem é você? Eu sou a Shine Eu te vi chegando lá na vila Você é a amiga do Mark? Sim Ele me falou Tu não deveria estar com o Mark? Eu tava com ele, mas... Você é amiga daquele filho da mãe? Bem, a gente tá na mesma vila bastante tempo, né? Então... Ai, meu Deus do céu Ai, a gente tava no... A gente tinha fodido A gente ia voltar pra te pegar, mas... Você não tava lá O que foi que aconteceu? Cadê o Mark? Tô todo machucado O que é que você tá fazendo aqui no meio do nada? Eu também não sei Eu tava com ele E do nada aconteceu alguma coisa E eu acordei aqui Eu vim aqui pegar uns recursos E eu tava meio perdida, eu acho Ai, a gente... Cadê ele? Não sei Faz uns dois dias, três dias Que eu não vejo o Mark Eu achei que ele tava contigo Ele tava até acontecer... Pera Qual é teu nome? Ah, não Eu não sei se eu posso confiar em você Claro que pode Confiou no Mark Confia em mim Eu não sei se eu posso confiar... O seu nome é Shine, né? Como é que você sabe o meu nome? Você acabou de falar Ah, eu falei? Mas, ai, meu... Tá, o meu nome é Lincoln Ah, oi, Lincoln Oi, Shine Vai ficar... Você tem uma espada? Alguma coisa que... Tenho uma espadinha Eu tava pegando alguns minérios, mas... Alguns recursos, né? Porque todo mundo tem que trabalhar lá na avião, né? Então... Bom, Shine, o nosso plano Meu e do Mark, né? Eu acho que ainda ele me traiu, né? Porque não é possível uma explosão acontecer do nada Eu acho que lá foi armado pra mim Mas a gente queria fugir Você quer vir com a gente? Pera, que estranho Por que ia ser armado pra ti? Oi? Por que ia ser armado pra ti? Ai, eu não perguntei Eu tenho que ter comida, que é água, alguma coisa Eu quero Eu precisava ir no médico lá da sua vila também Eu não fui Ai, minha cabeça Tá aí Você sabe o que pode ser? Ah, você tá com dor de cabeça? Infelizmente a gente não tem remédio Ai, eu tô com dor de cabeça faz muito tempo já É... Antes eu era meio normal, sabe? Eu não tinha tanto pelo Eu não sei como pode ter acontecido Mas... Deve ser da radiação Mas eu não sei Tá, vamos continuar então Calma É... Você vai voltar pra sua vila? O que você vai fazer? A gente vai indo aqui no caminho, né? E eu não vou voltar pra lá, não Eu não vou pra lá Não, mas eu não vou levar pra lá, não Eu vou levar pra um canto seguro Ai... Ah... Shine Oi Oi O que aconteceu? É... Foi bem estranho, na verdade A gente tava indo a caminho, né? E... Tu caiu Eu tô falando, meu Eu tô... Eu tô esquisito Tu caiu no chão, então Eu não podia muito contigo, né? Porque eu sou um pouco menor, então Eu peguei a única coisinha que eu tinha aqui Eu passei a noite em claro, tá? Eu peguei a única coisinha que eu tinha aqui E coloquei pra tu dormir em cima Ah, obrigado, mas... Ai, essa velha É, Shine, eu preciso saber o que aconteceu Tá acontecendo comigo Eu não posso continuar assim Toda hora eu caio Pera, tu pode... Tu pode me contar um pouco da tua história? Tá, o que você quer saber? É que eu queria entender uma coisa que aconteceu aqui O quê? É que... Enquanto tu tava dormindo, sabe? Ah Tu tava fazendo um barulho meio estranho Que tipo de barulho? Meio, sei lá Parecia um rosnado Sério? Sim Eu tava até com medo Eu fiquei com a espada na mão o tempo todo Você ia me matar? No caso de defesa Nossa, Shine A sobrevivência A gente sobreviveu até aqui já, né? Mas... Era um rosnado? Tipo um cachorro? Era, como se fosse um cachorro Um cachorro assim... Sabe quando o cachorro tá com raiva? Eu não sei Cara... Foi bem estranho Eu não sei Eu não sei Aconteceu alguma coisa estranha por aí Além de eu desmaiar todo dia? É, além disso É Muita coisa Essa radiação Tu veio da onde? Eu? É Eu nem sei mais, Shine A minha filha morreu Minha filha morreu Eu não sei Eu vou chorar, Shine Desculpa Não, não chora Não chora Toma um frango Tá Ah, é complicado, meu Shine, o que você quer fazer? Você quer voltar pra sua vila? Você sabe que eu vou matar o seu rei O seu governador Não sei como você chama ele Mas eu vou assassinar ele, tá? É, por quê? Porque ele me prendeu Ele tava me fazendo de escravo praticamente Olha o tamanho dessas aranhas Essas aranhas estão mutantes Calma, eu tenho medo disso Calma, calma, calma Estão muito mutantes Essas aranhas Desde a radiação Elas ficaram enormes Olha, Shine Você é mais corajosa que o Mark Ah, tem que ser, né? Porque Se eu fosse depender do Mark Pra sair Tava complicado Ai, meu Deus do céu Tá Vem vindo Eu vou te levar pra um canto Bem seguro, tá? Então vamos voltando pra lá Mas Shine, você sabe onde estão as minhas coisas As minhas espadas Eu não consigo Eu não faço ideia Por que que o seu rei Ele quer que eu fique na vila dele Se ele não me dá minhas coisas? Acho que ele só quer te conhecer Quero ter certeza Que tu é seguro Porque Ele nunca me fez nenhum mal Também nunca fez nenhum mal pro Mark Eu acho Ele nunca me disse nada É, mas também nunca fez um bem também, né? Quer Mais ou menos Ele deixou eu ficar lá, né? Ai, ai Esse coelhinho tão bonitinho Ai, eu acho que eu vou fritar ele Não, coitado E você não acabou de falar que fez tudo pra sobreviver? Então, mas tem porco ali O coelhinho não vai dar pouca carne Ele parece E eu tenho pão aqui Não precisa matar ninguém, tá? Nossa, você tem muito pão Como que? Como você tem tanto pão? Eu peguei lá na vila, né? Nossa Tem uma plantação lá Nossa Ai Tá Shine, o que você faz na vila? Ah, eu cuido das plantações Às vezes eu pego alguns recursos Hoje eu saí pra pegar madeira e pedra Porque tava meio, né? O meu estoque tava meio pouco E você não vê o Mark faz dois dias Sim Desde que tu chegou, na verdade Ah, aconteceu alguma coisa É bem estranho Porque agora tu disse que aconteceu uma coisa ruim com o Mark Eu tô preocupada, é sério É, eu não confio naquele moleque Ah, tá Vamos indo pra lá então, Shania Eu não sei nem pra onde que é a sua vila É, eu acho que é pra cá Não é pra vila que eu tô te levando, sabe? É pra um canto É seguro, pode vir Você tem certeza? Sim Shania, eu tô confiando em você Pode vir Tá, vamos lá então Tá, mas a gente vai passar a noite lá? É, se a gente chegar a tempo da noite, né? É que eu tenho que olhar assim um pouco pro céu, sabe? Porque eu me perco Aí a gente teve que aprender o... Aquela coisa solar, sabe? Não, é que eles são meio valentes Nossa, tô com dor de cabeça de novo, Shania Tá, então vamos vim pra cá Vamos rápido, vamos rápido O Mark falou que podia ser insolação, alguma coisa Mas eu não sei É, pode ser Tá, tá chegando? Tá, a gente já tá bem perto Tem certeza? Sim Ai, eu preciso deitar Eu fiquei preocupado com o que você falou pra mim Já é por aqui Eu fiquei preocupado, rosnando, velho Como assim? Rosnando Ai, de novo não, meu Toda hora É isso Tá, e agora? Onde que eu... É outra que eu sabia que eu não podia confiar O que? Pera Olha onde você me colocou Mas eu não te prendi aqui por mal Eu te prendi aqui por segurança Juro Tá, e essa jaula de ferro aqui é por segurança? Claro Claro Se tu visse o que eu vi O que que você viu? Cara Já vi um cachorro com raiva? Já Era o que tava acontecendo Ai, meu Deus do céu Tá, e você vai deixar a coisa aqui pra sempre? Que eu vou ficar aqui fazendo o que? Olha, é o seguinte É, eu tô com medo do que pode vir acontecer Serião Então, eu vou abrir Mas tu vem comigo por um canto Que eu vou te levar pra uma pessoa Que talvez Possa saber o que que tá acontecendo contigo Tá? Você vai levar pro seu... Você vai levar pro seu chefe Não abre Não, não vou Não vou Sério Eu vou te levar pra alguém que sabe Cuidado disso Meu chefe, você vai me trair de novo Igual o Mark fez Não vou trair ninguém Sai, não entra Não entra Não vou trair ninguém Não entra Não entra